Fena Borda, Feira Nacional do Bordado. São bordados de Recife, Santa Catarina e principalmente de Bitinga. São 120 estandes até dia 30 de agosto pra você com cama, mesa, banho e roupa. Muita, mas muita coisa mesmo. Tudo abaixo de preço de custo. Gente, tem coisas aqui inacreditáveis. Você encontra aqui colchas de casal com 5 peças por 90 mil cruzeiros. Você quer um exemplo? Semaninha com 7 peças, tudo bordado, super acabamento, por 8 mil cruzeiros. Enxoval de bebê. Coisas com 25 peças, gente. Olha, os preços são imperdíveis. O que você quiser, você vai encontrar aqui tudo abaixo de preço de custo. Por isso é que eles estão fazendo essa feira. 120 estandes pra você vir passear. Olha, preços você vai ter que andar muito porque um estande é mais bonito do que o outro. Não vai perder, tá? Porque preços como esse, quando eles colocam abaixo do custo, eles estão juntando tudo que é exatamente pro preço poder ficar lá embaixo. Então, olha, Fena Borda. Essa feira vai durar só até dia 30 de agosto. Este fim de semana, das 10h às 22h e de segunda a sexta, das 14h às 22h. Aqui no Shopping Center Matarazzo, piso superior. Fica na Rua Turia Sul, 2100 na Pompeia. Não perca de jeito nenhum, porque tem coisas lindíssimas. Edredons, colchas, coisas de bebê, roupa de tudo quanto é jeito, jogo de toalhas. Tudo bordado de altíssima qualidade. Tudo abaixo do custo. Se você perder essa, eu tenho certeza que você vai se arrepender, hein? Fena Borda. Fena Borda.